Oi meninas, hoje eu estou aqui na Pink Age, que fica aqui na Rua Miller. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, algumas inspirações aí, muito brilho para o final do ano. Eles trabalham assim, ó, com essas peças que tem aplicações. E olha que vitrine linda que eles montaram aqui. Também trabalha com moletinho, tá? E olha só as aplicações assim, ó, conjuntinhos, tem muita peça legal. Pra você comprar aqui são 12 peças variadas. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que tem ali na Arara. Meninas, gostou da dica? Vem conhecer aqui a Pink Age, que fica aqui na Rua Miller. Olha só que loja mais linda, gente. Tem muita peça bacana aqui, ó. Também vou deixar pra vocês já o contato para pedidos no WhatsApp e o endereço. Se você gostou da minha dica, já marca a sua amiga aí e vem conhecer a loja. Tchau. 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 Tchau.